Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham na Palavra de Deus Meditada. Hoje com muita alegria a gente está celebrando a natividade de Nossa Senhora. Isso quer dizer, nós celebramos o dia em que Nossa Senhora nasceu. Que alegria para nós cristãos podermos celebrar uma data tão importante. Como é lindo nós celebrarmos o nascimento de alguém. Que alegria que traz o nascimento de alguém. Todos nós ficamos muito felizes quando nasce uma criança. Imagina quão deve ser a nossa alegria ao nós celebrarmos e vivenciarmos o nascimento daquela que foi a Mãe de Jesus Cristo. Então acompanhe junto comigo o trecho que hoje é proposto da liturgia para o dia da natividade. É Miqueias 5, 1 a 4. Assim diz o Senhor, Tu Belém de Éfrata, pequenina entre os mil povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará em Israel. Sua origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Deus deixará seu povo ao abandono, até o tempo em que uma mãe der a luz. E o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Deus, os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá o poder até os confins da terra. E ele mesmo será a paz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa festa foi introduzida depois de um bom tempo, depois de um século de igreja. E ela nos é colocada justamente porque, através de Maria, veio ao mundo o Salvador. Maria faz parte do plano divino da salvação. Então nós celebramos com alegria e gratidão o Natal da Mãe de Jesus. Cada um de nós hoje deveria exultar de alegria também por isso. E a leitura vai nos dizer uma passagem que eu acho muito bonita. Ela vai dizer assim, ó. Deus deixará seu povo ao abandono até o tempo em que mãe der a luz. Uma mãe der a luz. Já o profeta Miquéias vai preparando o povo para acolher Jesus através de Maria. Maria foi pensada no tempo e na eternidade. Maria foi gerada no pensamento de Deus para se tornar a mãe do Salvador. Maria foi pensada nessa história da salvação. Então também nós devemos pensar em Maria com muito carinho em nosso coração. Também nós devemos colocar Maria como centro daquela fé que vai nos levar até Jesus. Maria sempre foi o modelo. Maria sempre vai ser aquela que vai dizer, fazei tudo o que Ele vos disser. Por isso você pode ter muita confiança em venerar Maria, em amar Maria. Porque quem chega perto dela, sempre vai chegar perto do seu filho Jesus. Maria carrega Jesus nove meses no seu ventre. Às vezes a gente fica pensando quanta ternura, quanto amor, quantas vezes Maria não conversou com Jesus enquanto estava ali no seu ventre. Quanto que Maria também não se preparou para receber esse filho tão amado que é o nosso Salvador. Como não amar Maria? Não tem como nós não amarmos ela. Não tem como nós não exultarmos de alegria ao pensar numa mulher que esteve ali todo o tempo perto de Jesus, o nosso Salvador. Esse dia em que nós vamos lembrar a Natividade de Nossa Senhora, tem muitas festas que a gente celebra nas nossas igrejas. Uma delas é Nossa Senhora de Nazaré, com esse nome, Rainha da Amazônia, Rainha do povo de Deus. Maria de Nazaré. Maria daquela cidadezinha tão pequenininha, mas que ali mesmo ela soube viver essa grande fé em Deus. E é de admirar o quanto que Maria esteve atenta à palavra de Deus. Você veja só, o anjo visita a Maria e Maria se dá conta da visita do anjo. Quando ele diz ave cheia de graça. Isso quer dizer que Maria sempre estava atenta ao que Deus iria fazer na vida dela. Maria sempre estava atenta ao que Deus manifestava a ela. Porque muitas vezes Deus visita a nós e nós não nos damos conta dessa visita de Deus. Mas Maria não. Maria a escolhida, ela é cada vez mais atenta a Deus. E ela vai ensinando isso a nós hoje. Por isso que nós temos muito a aprender com Maria. Celebrar o seu nascimento é celebrar quem foi Maria. Tudo o que ela viveu e fez na história da humanidade. Tem muito para dizer. Mas em especial quero lembrar vocês a isso. Maria sempre vai apontar Jesus para nós. Maria sempre vai dizer, façam tudo o que ela vos disser. Maria sempre vai dizer, o caminho da nossa salvação é seguir o meu filho Jesus. Então amar Maria não é ir contra Jesus. Jamais. Pedir o seu auxílio não é ir contra Jesus. Ao contrário. Quanto que nós não ficamos felizes quando alguém fala bem da nossa mãe. Ai, falar mal da minha mãe. Então como fica Jesus quando alguém fala mal da sua mãe. Não é? Amar Maria, venerar Maria, é fazer também com que a gente alegre o seu filho Jesus. Assim como nós amamos nossa mãe, nós devemos amar muito mais a mãe de Jesus. Aquela que carregou Jesus no ventre, que deu a luz e esteve com o filho todo o tempo da sua vida. Esteve junto com Jesus em todos os passos que Jesus deu. Então eu te peço, meu irmão e minha irmã. Hoje reze. Reze também uma dezena do terço. Repita. A ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Repita isso várias vezes. E deixe esse amor de Maria calar no teu coração. Todo o dom do céu passa pelas mãos de Maria. Nos diz Padre Zeferino Agostinho. Então confie. Confie na intercessão dessa mãe que tanto nos ama. E que foi dada por Jesus como mãe nossa. Que Maria possa interceder por você. E que você, celebrando a natividade de Nossa Senhora, o dia em que Nossa Senhora nasceu, possa crescer cada vez mais o amor dessa mulher que foi a escolhida para ser a mãe de Jesus. E que sempre nos aponta, dizendo, fazei tudo o que Ele vos disser. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.